Coisa vermelha cara, todos num mundo vermelhinho Caí ha Ó na esquerda ali tá passando gente aqui ó Tá matando o Cigi Vai matar uma porra Eu não vou morrer, ah não morro Não vou morrer não, vou matar isso aqui Sai daqui! Sai daqui! Ah não! Não, não, não! Sai daqui! Sai! 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 Sai de fora! Eu não acredito nisso, mano! Ele roubou aqui, mano!